Atenção, demorou, mas chegou, vem aí, o som do tá... Ei, 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 cauê, 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 Posso demorar teu carro, casar a ilha bela Posso ficar rico, mas não saio dela De quem que eu tô falando, I love favela De quem que eu tô falando, I love favela Posso, posso derrota teu carro, casar a ilha bela Posso ficar rico, mas não saio dela De quem que eu tô falando, I love favela De quem que eu tô falando, I love favela Criança é correndo a viela, joga bola na rua de terra Gosta de andar de bicicleta ou grau, se é o menor da favela Tá correndo pra brincar lá fora, nem tirou sua roupa na escola Sua mãe te ama toda hora, filho, entra ver se não demora Se é correndo pra brincar lá fora, nem tirou sua roupa na escola Sua mãe te ama toda hora, filho, entra ver se não demora Sua mãe te ama toda hora, filho, entra ver se não demora Aí, de Pereira, posso, 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 posso Fica rico, mas não saio dela De quem que eu tô falando, I love favela De quem que eu tô falando, I love favela Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Chamou, chamou eu. DJ Cauê Souza. E aí, tá tranquilo? Tá favorável? Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Quem viu o que vai mandar é pra tu obedecer, botar a mãozinha no chão e começar a remexer. Quem viu o que vai mandar é pra tu obedecer, botar a mãozinha no chão e começar a remexer. Novinha, oh novinha, isso é tudo de bom. Oh, oh, oh. Vai, vai. Se é papo de balada vem com a gente. DJ Cauê Souza. Abaixar a Santice e tirar dentes. Pau no de quem vem bater de frente. E a camisa e bobeto aos 4M. Combinando o pisante a corrente. Que a bandida quer colar com a gente. Recalcado, pousado, não entende. Tá preocupado comigo? O que é que eu queria que eu ia forgar? Compre plegue lá no quadro já. Quero ver na delícia o sol lá. E por onde pra você chegar? O que é que eu queria que eu ia forgar? Compre plegue lá no quadro já. Compre plegue lá no quadro já. Compre plegue lá no quadro já. Combinando o pisante de Deus. Pra me abençoar. Compre plegue lá no quadro já. 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 Quem diria que eu ia focar, um T-Plex lá no Guarujá E a navera tentando soar, vir por onde pra poder chegar Quem diria que eu ia focar, um T-Plex lá no Guarujá E a navera tentando soar, vir por onde pra poder chegar Somente Deus, pra me abençoar Somente Deus, pra me abençoar E agora vem Quer sentar, quer ser diante Meu trabalho é feia, famente Eu tenho tudo pra dar dentro A gente, sou da Norte Quer sentar, quer ser diante Meu trabalho é feia, famente Eu tenho tudo pra dar dentro A gente, sou da Norte Carlinhos, eu não quero saber de nada Solta, continua aí Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É de poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Fé em Deus, DJ Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É de poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar É de poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Clamorosa Clamorosa, rainha do funk poderosa Olhar de diamante nos envolve e nos fascina Agir do salão, balança gostoso Requebrando até o chão Se quiser falar de amor Se quiser falar de amor, fale com o massinho Vou te lambuzar, te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tudo vibrar no meu estilo Vai e vem Minha capita doida vou te dar beco na boca Beijar teu corpo inteiro Te deixa no lugar Vem, vem lança Vem, vem lançar Impline o seu popuzão Remexe gostoso E vai descendo até o chão Vem, vamos lançar Rainha do funk poderosa Olhar de diamante nos envolve e nos fascina Agir do salão, balança gostoso Requebrando até o chão Vem, vamos lançar Rainha do funk poderosa Olhar de diamante nos envolve e nos fascina Agir no salão, balançar gostoso, requebrando até o chão Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Solta o rap DJ! Era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família Era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família Era um domingo de sol, ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol, deu uma rosa da irmã Pelo beijo das crianças, prometeu não demorar Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar Mas era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família Era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família Era trabalhador, pegava o trem lotado E a boa vizinha sabe, era considerada E todo mundo dizia que era um cara maneiro Outros o criticavam porque ele era banqueiro O pai que não é modimo, é uma necessidade É pra calar os gemidos que existem nessa cidade Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai provar ele dançar Esquecer os atritos, deixar a vida pra lá E entender o sentido quando o Didi detonava E era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família É só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família Era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família É só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro, mas era pai de família